Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na nossa clínica Alegron Vive. Nós temos todo o sistema de segurança aqui, para que você possa chegar com tranquilidade. Nossos funcionários estão todos aptos para trabalhar nesse momento de pandemia. Nós temos aqui um local muito agradável, onde você vai poder aguardar alguns instantes. Enquanto espera a consulta. Pode vir comigo. Nós temos um sistema aqui, para que você eventualmente tenha um problema deficiente. Nós temos todo o processo do deficiente, inclusive a rampa de acesso. Pode vir com a gente aqui. Nosso café e um local para você meditar, aguardar, ficar bem tranquilo e tranquilo. Quando você chega aqui, depois da recepção, você vai passar por alguns exames que nós temos aqui, que são exames funcionais. Por favor. Nós temos vários exames funcionais. São diferentes dos exames que eu vou pedir depois, de laboratório, de imagens. São exames que mostram a função. Então, o ex-complex, mostra toda a fisiologia do organismo. Nós temos o Nerve Express, que é um exame que vê como você está em termos de estresse, como é que você lida com o estresse, o teu organismo, nível de estafa, nível de reserva funcional. Nós temos uma análise mineral por bioespectrometria. Eertometria, muito interessante. Temos, então, um bio-restaurante e também um exame. Você vai fazer uma balança de bioimpedância. Isso já está incluso na consulta, onde a gente vai ver a tua questão de peso total, de músculo, de gordura, de água. Dá parâmetros muito importantes para a gente. Venha comigo aqui. Nós também temos todo um sistema de terapias. Eu quero que você conheça aqui um pouco do nosso trabalho. Aqui nós temos todo um trabalho de frequências magnéticas, um trabalho de neuromodulação com equipamento que veio da Suíça para trabalhar as questões de neuromodulação. Temos também, por responsabilidade da doutora Joely, a ozonioterapia. Fantástico em todos os aspectos. Desde a parte clínica até a parte estética. Temos aqui também, agora, uma novidade. Você pode colher os teus exames laboratoriais, todos aqui, pelo teu convênio. Então, é só você se informar, na hora que você marcar a consulta, que você vai ter essa informação. Nós temos umas terapias aqui de aplicação endovenosa. São os soros com vitaminas, minerais, para você poder se recuperar muito mais rápido. Temos aqui também equipamentos que trabalham com a circulação, com a oxigenação. Então, a gente está aqui, bem aparelhado, para poder te ajudar a você se recuperar mais rapidamente ou melhorar o teu aspecto. Siga comigo ainda aqui. Aqui nós temos o local onde nós fazemos a terapia também de oxidativa. Aqui, o ozonioterapia. Vamos ver como estamos aparelhados aqui para as terapias de desintoxicação. Aqui, e também a terapia de oxigenoterapia. Feridas, problemas de circulação nas pernas. Temos toda uma terapia. E junto aqui, só para mostrar como nós estamos bem aparelhados, tudo com o processo de Anvisa, tudo tranquilo. Veja só o nosso posto, que parece até um local hospitalar. Com todas as medicações e tudo que você pode precisar para um tratamento, para uma melhora na sua performance. Eu quero te agradecer profundamente esse contato. E nós estamos aqui para poder trazer o melhor de qualidade para você. Então, nós estamos aqui para trabalhar não só a doença, mas principalmente a saúde. Nós estamos muito contentes com esse contato. Muito obrigado.